Não me procure mais Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Ninguém sei de ser seu escravo, seu refém Dividir contigo a mesma cama Acabou Não insista nessa coisa como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência me faz mal Me faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou e nós dois Bota o final Não me procure mais Já revisa minha vida sem você Paguei caro então tive que aprender Que o amor quando é verdade não engana Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Ninguém sei de ser seu escravo, seu refém Dividir contigo a mesma cama Acabou Não insista nessa coisa como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência me faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou e nós dois Bota o final Não insista nessa coisa como está Não insista nessa coisa como está Você é o amor mais doidito que eu conheci Me apaixonei e me deixou na solidão Fugindo com outro cara em um lindo carrão E deu seu pra trás e o meu coração Dizem que o homem apaixonado bebe demais Bebe demais Passam, tragam, whisky, cerveja Que eu quero é beber Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Ela fugiu E nunca mais voltou Só deixou saudade E lembrança De um grande amor De um grande amor Ela fugiu E nunca mais voltou Só deixou saudade E lembrança De um grande amor Música Você é o amor mais doidito que eu conheci Me apaixonei e me deixou na solidão Fugindo com outro cara em um lindo carrão E deu o seu pra trás e o meu coração Dizem que o homem apaixonado bebe demais Bebe demais Façam, tragam, uísque e cerveja que eu quero é beber Se ela não voltar eu vou enlouquecer Se ela não voltar eu vou enlouquecer Ela fugiu e nunca mais voltou Só deixou saudade e lembrança de um grande amor Ela fugiu e nunca mais voltou Só deixou saudade e lembrança de um grande amor Música Eu parei pra pensar Olha dentro de mim vou buscar o meu eu Mas parece que estou dividido no amor Meu caminho sem volta Pra saber quem eu sou me agarrei as lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava o meu ego Meu amor Quando a dor passar Quem sabe ser é livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão 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 Dos sábios tão boatas Que tantos já sofreram Quem me vê eu espero Eu fiz o que não vejo Eu fiz o que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixe tudo enfim Toma conta de mim Dos nossos sentimentos Não posso pertencer a você Deu amor Ah eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinho Meu amor Quando a dor passar Quem sabe ser é livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão 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 Dos sábios tão boatas Que tantos já sofreram Quem me vê eu espero Eu fiz o que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Meu amor Quando a dor passar Quem sabe ser é livre Quem sabe ser é livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão 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 Dos sábios tão boatas Que tantos já sofreram Quem me vê eu espero Eu fiz o que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Eu fiz o que não vejo Eu fiz o que não vejo Olha nas dores Olha nas dores aqui Debaixo desse velho teto Que eu e você construiu Onde vivemos Momentos de felicidade Mas pra falar a verdade Do nosso amor O que resta é saudade Nossos filhos Fruto do nosso amor É o que me prende aqui Me prende aqui Mas confesso Pra nós dois Já não dá mais Nós temos que seguir Tomar um rumo Cada um na sua estrada Eu seguirei Com a minha solidão Você sozinha Sei que está melhor agora Do nosso amor Talvez tenha recordações Os nossos filhos Com tudo isso vamos sofrer Mas para sempre Nossos filhos Eles vão ser Pra nós dois Só restam as lembranças Nós somos seis Nós temos que nos refazer Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Depois de muitos anos de casados Olha nós dois Nós temos que seguir Debaixo desse velho teto Que eu e você construiu Onde vivemos Momentos de felicidade Mas pra falar a verdade Do nosso amor O que resta é saudade Nossos filhos Fruto do nosso amor É o que me prende aqui Me prende aqui Me prende aqui Mas confesso Pra nós dois não dá mais Nós temos que Seguir Tomar um rumo Cada um na sua estrada Eu seguirei Com a minha solidão Você sozinha Sei que está melhor agora Do nosso amor Talvez tenha recordações Os nossos filhos Com tudo isso vão sofrer Mas para sempre Nossos filhos eles vão ser Pra nós dois Só restaram as lembranças Nós somos seis Nós temos que nos refazer Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis 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 Eu quero que você me diga a pura verdade Cansei de viver me indicando a burra pela metade Você usou e abusou do meu coração Agora está vivendo na solidão Mandando mensagem e querendo voltar Querendo voltar Eu sei que você está passando uma vida de cana Chorando e implorando pra ter meu perdão Mas sei que de novo você quer aprontar Não adianta me falar que está arrependida Eu já te conheço e sei que você é bandida Atrevida Boa de brigar E é triste Sabe mentir E me impedir De ser feliz Sabe mentir E me impedir De ser feliz Eu quero que você me diga a pura verdade Cansei de viver me indicando a burra pela metade Você usou e abusou do meu coração Agora está vivendo na solidão Mandando mensagem Mandando mensagem e querendo voltar Querendo voltar Eu sei que você está passando uma vida de cana Chorando e implorando pra ter meu perdão Mas sei que de novo você quer aprontar Não adianta me falar que está arrependida Eu já te conheço e sei que você é bandida Atrevida Boa de brigar E é triste Sabe mentir E me impedir De ser feliz Sabe mentir E me impedir De ser feliz Atrevida Boa de brigar E é triste E é triste E é triste Sabe mentir Sabe mentir Sabe mentir E me impedir E me impedir De ser feliz Sabe mentir E me impedir De ser feliz Sabe mentir Sabe mentir E me impedir 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 Jor... Jor que me impedir E me impedir E me impedir Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Peito jante na prisão É o jeito de querer É pecado sem perdão É espelho que só dói Quando põe no pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra abranhar a solidão Chora, coração Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Passarinho na gaiola Peito jante na prisão Não sei porquê Eu acreditei demais Eu acreditei demais Em você Estou sem chão Quanta ilusão Que me faz sofrer Tempo perdido Tempo perdido Tempo perdido Coração perdido E o que vou fazer O que vou fazer Aposto em tudo Que ganhei na vida Pra não te perder Mulher linda Carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade Ela soa e abusou Dos meus sentimentos Só deixou saudade Mulher linda e carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade Ela soa e abusou Dos meus sentimentos Só deixou saudade 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 Ei, 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 ei Não sei porquê Eu acreditei demais Em você Estou sem chão Quanta ilusão Que me faz sofrer Tempo perdido Coração ferido E o que vou fazer? O que vou fazer? Aposto em tudo Que ganhei na vida Pra não te perder Fui a linda, carinhosa Transformando-os De felicidade De felicidade Eu sou e abusão dos meus sentimentos Só deixou saudade Mulher linda e carinhosa Transformando-os De felicidade De felicidade Eu sou e abusão dos meus sentimentos Só deixou saudade Só deixou saudade Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Estou vivendo o melhor De tudo que eu já passei Atravessei a tempestade Grandes mares naveguei Senti o sol queimando A pele aí eu quase sucoquei Mas viajando nessas águas Muitas lágrimas derramei Eu vim remando com o vento Forte ondas suportei Mas Deus estava comigo E com Ele eu travessei Soprava a brisa no meu rosto lentamente E as estrelas lá do céu a me guiar O horizonte clareava lentamente E o rei dos reis sempre a me ajudar Trabalhando sem perder a esperança Afega em tudo e assim concretizar E nesse cais Ou se esse velho navegante Descanse em paz E tem história pra contar Eu estou vivendo o melhor De tudo que eu já passei Atravessei a tempestade Grandes mares naveguei Senti o sol queimando A pele aí eu quase sucoquei Mas viajando nessas águas Muitas lágrimas derramei Eu vim remando com o vento Eu vim remando com o vento Forte ondas suportei Mas Deus estava comigo E com Ele o travessei Soprava a brisa no meu rosto lentamente E as estrelas lá do céu a me guiar O horizonte clareava lentamente O rei dos reis sempre a me ajudar Trabalhando sem perder a esperança Afega em tudo e assim concretizar E nesse cais Ou se esse velho navegante Descanse em paz Que tem história pra contar Que tem história pra contar Amigo, o que eu vou lhe dizer? Não é certo o que ela faz com você Mas senta aqui do lado e me escuta Hoje eu vi ela com outros torridantes É o momento ali bebendo A vida que não condiz com você E com outro que você não quer saber Amigo, tira essa mulher do coração Do coração Amigo, não adianta chorar por essa mulher Sai fora dela Sai fora dela Essa é a vida que ela quer Viver em barra E se deixar na solidão Sai fora dela, amigo Esse conselho Você não queria ouvir Sou seu amigo E pra você não se repetir Há muito tempo Ela vive infiel Puta de luxo Puta de luxo É agora o que ela resolveu ser Vive com o outro Ela dá pra receber Virou turista E vive em quarto de Matel Puta de luxo É a mulher É a mulher que viveu com você Não tem mais volta Amigo, tente esquecer Procure outra E saia dessa solidão Puta de luxo O seu amor É dividido num cartão De quem dá mais Por uma noite de emoção Amigo Essa mulher jamais amou você Puta de luxo Saiu de casa Pra ser gata de padrão Por isso, amigo Só uma solução Arrume outra Pra com você viver Amigo O que eu vou lhe dizer Não é certo O que ela faz com você Mas senta aqui do lado E me escuta Hoje eu vi ela Com outros Estou rirando É o momento Ali bebendo A vida Que não condiz Com você E com outro De você Não quer saber Amigo Tira essa mulher Do coração Do coração Amigo Não adianta Chorar por essa mulher Sai fora dela Essa é a vida Que ela quer Viver em farra E se deixar na solidão Sai fora dela, amigo Esse conselho Você não queria ouvir Sou seu amigo E pra você Não se repetir Há muito tempo Ela vive infiel Puta de luxo É agora O que ela resolveu ser Vive um pouco Ela dá pra receber Virou turista E vem quarto de Matel Puta de luxo Puta de luxo É a mulher Que viveu com você Com você Não tem mais volta Amigo Tente esquecer Procure outra E saia dessa solidão Puta de luxo O seu amor É dividido num cartão De quem dá mais Por uma noite de emoção Amigo Essa mulher Jamais amou você Puta de luxo Saiu de casa Pra ser gata De padrão Por isso, amigo Só uma solução Arrume outra Pra com você viver Pra ser gata Tá pisando sem dó Tá fazendo bagunça Virando do avesso O meu coração Tá fugindo de mim Tô perdido nas doides Bebendo e chorando Eita vida de cão Tô de novo na rua Tô de novo na rua Me alfogando no álcool Pra ver se amenizo A dor dessa paixão Tô ligando pra ela Desligou o celular Caçam serve mais uma Hoje amanheço Aqui nesse bar Tô bebendo por ela Ela não tá nem aí Ela já tá em outra Eu sofrendo aqui Coração machucado Ela não vai voltar Essa é a vida que eu levo Virei criança e vim Aqui desse bar Tá pisando sem dó Tá fazendo bagunça Virando do avesso O meu coração Tá fugindo de mim Tô perdido nas doides Bebendo e chorando Bebendo e chorando Eita vida de cão Tô de novo na rua Tô de novo na rua Me alfogando no álcool Pra ver se amenizo A dor dessa paixão Tô ligando pra ela Desligou o celular Caçam serve mais uma Hoje amanheço Aqui nesse bar Tô bebendo por ela Ela não tá nem aí Ela já tá em outra Eu sofrendo aqui Coração machucado Ela não vai voltar Essa é a vida que eu levo Virei criança e vim Aqui desse bar Coração machucada Apartamento Eu só penso nela Eu tento esquecer esse amor Que tanto me marcou Mas não vivo sem ela No rádio hoje você tocou Uma canção de amor Que me lembra nós dois Num dia que você foi embora Dizendo pra mim Que eu voltava depois Mas a vida que eu levo agora No bar da saudade Bebendo por dois Eu tô bebendo Bebendo pra esquecer Mas enquanto eu bebo Mas eu só penso em você Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Legado nesse apartamento Eu só penso nela Eu tento esquecer esse amor Que tanto me marcou Mas não vivo sem ela No rádio hoje você tocou Uma canção de amor Que me lembra nós dois Num dia que você foi embora Dizendo pra mim Que eu voltava depois Mas a vida que eu levo agora No bar da saudade Bebendo por dois Eu tô bebendo Eu tô bebendo Bebendo pra esquecer Mas enquanto eu bebo Mas eu só penso em você Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Meu coração ainda não fechou Essa cicatriz Vê se volta comigo Pois só ao seu lado Eu me sinto feliz Meu coração ainda não fechou Entrei pra星... Se esvendo pra zoom E se torne... Se você precisar Se esvendo pra você Olhe pra você Se esvendo pra me Se esvendo pra você Se esvendo pra você Se esvendo pra você Se esvendo pra você Quando eu era criança, eu via minha mãe dizer Filho tenha fé em Deus, que um dia você vai vencer E depois que eu cresci, com os meus olhos pude ver Esse mundo de meu Deus, difícil de se conhecer Essa vida aflige tudo, que você possa imaginar Me chamava até de louco, mas nunca deixei de sonhar Eu tinha certeza que um dia, meu sonho ia realizar Sou, sou, sou milionário do breve, eu sou Sou, sou, sou quando eu nasci, a estrela brilhou Sou, sou, sou milionário do breve, eu sou Eu sou a das nascimento e carrego no peito, uma carga de amor Eu sou a das nascimento e carrego no peito, uma carga de amor Quando eu era criança, eu via minha mãe dizer Filho tenha fé em Deus, que um dia você vai vencer E depois que eu cresci, com os meus olhos pude ver Esse mundo de meu Deus, difícil de se conhecer Essa vida aflige tudo, que você possa imaginar Me chamava até de louco, mas nunca deixei de sonhar Eu tinha certeza que um dia, meu sonho ia realizar Sou, 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 sou milionário do breve, eu sou Sou, sou, sou quando eu nasci, a estrela brilhou Sou, sou, sou milionário do breve, eu sou Sou, 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 sou quando eu nasci, a estrela brilhou Sou, 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 sou milionário do breve, eu sou Eu sou a das nascimento e carrego no peito, uma carga de amor Eu sou a das nascimento e carrego no peito, uma carga de amor Eu sou a das nascimento e carrego no peito, uma carga de amor Eu sou a das nascimento e carrego no peito, uma carga de amor Só músicas inéditas Qual que é o belo ou misturado? Na minha casa virou um problema, eu não aguento mais tanta confusão Minha mulher tá quebrando tudo, quebrou o carro e até o fogão Eu saio cedo, volto no outro dia, ela já sabe a minha profissão Ela me olha, me xinga e me odeia e fala de cara feia, você vai dormir no chão Ela me olha, me xinga e me odeia e fala de cara feia, você vai dormir no chão Mulher briguenta briga todo dia, desse jeito não dá pra viver A nossa casa está pegando fogo, eu vou sair de casa abandonar você Mulher briguenta briga todo dia, desse jeito não dá pra viver A nossa casa está pegando fogo, eu vou sair de casa abandonar você Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver, eu vou te esquecer Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver, eu vou te esquecer Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver, eu vou te esquecer Na minha casa virou um problema Eu não aguento mais tanta confusão Minha mulher tá quebrando tudo Quebrou o carro e até o fogão Eu saio cedo, volto no outro dia Ela já sabe a minha profissão Ela me olha, me xinga e me odeia E fala de cara feia, você vai dormir no chão Mulher brilhenta, briga todo dia Desse jeito não dá pra viver A nossa casa tá pegando fogo Eu vou sair de casa, vou abandonar você Mulher brilhenta, briga todo dia Desse jeito não dá pra viver A nossa casa tá pegando fogo Eu vou sair de casa, vou abandonar você Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver Eu vou te esquecer Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver Eu vou te esquecer Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver Eu vou te esquecer Eu vou sair de casa, vou abandonar você Não quero mais te ver Eu vou te esquecer 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 Eu vou te esquecer